é só na refeição então tô comendo mas já tô aqui ó pensando que que eu vou treinar mandou meditando aquilo olhando na direção da academia concentrado eu vou morrer alguns músculos só tá aqui ó e vai ter um posto de dentro da frente né a gente tá tirando aí mano até que eu vou more agora eu vou derrubar mais um segredinho mas não é tô comendo em pé pra descer mais rápido e aí rapaziada Nem de a intro mas só que é isso mano vocês estão comigo vocês estão com barco estão em boas mãos e hoje vai ser um vídeo um tanto quanto diferente porque hoje a gente não vai fazer um treino em si hoje a gente vai pegar uma avaliação é e vocês vão ver quem vai me avaliar aí quem que vai estar comigo aí vai vir uma pessoa de fora aí pode avaliar é tipo assim eu não vou revelar quem quer não mano sem se matem aí martela na cabeça pensa em alguém e comenta antes de chegar nessa parte do vídeo se você pular vou saber se você pular o vídeo para o final eu vou saber e vou aí na sua casa fazer uma visitinha mano você não vai gostar então vamos na amizade como a tranquilidade porque eu tô calmo junto flex e uma novidade foda demais feliz demais e eu não tenho nem como expressar por palavras mano vou só mostrar pra vocês porque agora eu faço parte deste time absurdo fpw agora a gente está fechado com eles e eles abraçaram a causa e eu só tenho uma coisa para falar mas a gente vai fazer acontecer acontecer sem muito mimimi não tenho nem falar só de você olhar aqui ó não só de você olhar olha a estética da embalagem tem tem marca do suplemento que é tão bonito assim trabalha com uma estética boa assim não tem não é isso você vai falar nada mas a estética mesmo não quer dizer nada no sabor é porque você não experimentou seu vagabundo você tá falando isso daí porque você não comeu uma barra dessa senão você não ia aguentar comer uma você comeu esse pacote inteiro então não falo que você não sabe mas não sei se você fez pode parar não não tem só isso se for só uma barrinha que é bonito uma coisa peraí cara não filma tudo não quer que tem uma parada aqui surpresa né é não nem pode o pessoal só vai ver se continuar vendo o vídeo da série não se continuar vendo o vídeo da série vai saber que tem aqui dentro mas se não continuar problema de vocês água tá caindo lá é uma cachoeira que a gente tem aqui e mais pra frente a gente vai mostrar tal a gente tem a própria cachoeira mas só que é assunto para outro vídeo outro projeto aí outros 500 é aqui rapaziada olha esse way mano não não olha esse sabor sabor banana com açaí e leite condensado e leite condensado com açaí completo em favor de mim olha o açaí completo aí você tá quer tomar um açaí mas é muito calórico mas eu queria o leite condensado é muito calórico vende FTW pô vem com nós pai você não vai sair da dieta vai provar uma coisa saborosa com proteína para caramba e não vai desperdiçar seu dinheiro com suplemento vagabundo porque esse é o maior problema as empresas entregam um produto pouco duvidoso entendeu procedência pouco duvidosa certifica que o produto é bom mas só que na hora que aparece o problema é por baixo dos outros panos aqui não mano porque foi na fábrica vai tá no canal do toguro e o carro dos ovos tá passando atrapalhando o meu vídeo e vamos ver mano quanto que tá tá caro a partir de 12 reais pô nossa época que já foi oito é maluco mano o ovo aumentou né pô ainda esses ovos aí é tudo aquelas galinhas galinhas harmonizadas para tudo na linha de granja eu gosto do ovo caipira será que aqui tem o quintal é uma coisa que eu vou botar uma galinha aqui na casa do toguro saudade mano eu comia só ovo de galinha de quintal pai será que a gente mete umas galinhas aqui escondidas galinhas passando aqui pelo caso vamos vamos armar ali no banheiro ali colocar umas galinhas e tal vai dar banho conta pra ele não pô ele não pode sair daqui mas enfim rapaziada a gente foi lá na fábrica viu todo o procedimento todo mundo viu todo o processo ali para tá confeccionando as embalagens o ei vemos tipo toda a fábrica toda literalmente os encapsulados e cara que eu tenho para falar para vocês mano confia confia que essa marca do futuro é tem muito produto novo chegando aí e é a única a única marca que eu vejo que traz uma variedade absurda de sabores mano a única marca que eu vejo que traz a variedade mesmo para atender bem o cliente porque mano a maioria das marcas a ui que sabor baunilha chocolate morango mas nada no máximo de cookies aqui não manda aqui tem de cookies dentro sucrilhos tem em mim você já viu e de mm mano se você não viu entra no site da ftw vai lá no instagram também dele segue eles e confere várias novidades mano porque tá chegando coisa nova tá chegando coisa nova eu não posso falar o que que né mano vocês vão ter que acompanhar então para você acompanhar você vai fazer o que se inscrever no canal você vai ativar o sininho se não ativar o sininho como você vai saber você vai ficar para trás esse cara vai dar spoiler para você você vai assistir o vídeo depois que todo mundo já viu qual a graça disso você já vai saber que vai acontecer no vídeo você não vai assistir não vai ter emoção então se inscreve ativa o sininho dá like comenta porque vai ter uma série muito boa aí pela frente mano é muita novidade é muita novidade que eu não posso revelar porque senão vai estragar a surpresa da foto que já está revelado agora que vai ter uma avaliação de shape nesse vídeo vai vai e mano estamos esperando um homem também foi fazer uns negócios lá daqui a propriedade volta e a gente vai trocar essa idéia como uma linha qual competição o que a gente vai fazer daqui pra frente ver o rumo que vai tomar porque estava tudo tranquilinho primeira semana hoje completou uma semana que eu tô aqui mano entendeu hoje completou uma semana que eu tô aqui então nada mais justo que a gente já traçar as metas já tenho uma marca de suplemento que me patrocina que vai fornecer minha suplementação inteira mano vai fornecer todo esse procedimento aí também de de preparação tá ligado então vai ser uma parada muito da hora muito da hora que eu vou querer compartilhar todos os momentos com vocês mas pra isso vocês têm que estar acompanhando se vocês acompanham porque eu vejo fico chateado sabe por quê que muita gente acompanha muita gente assiste mas não é todo mundo que dá like não é todo mundo que compartilha não é todo mundo que é tipo sininho e tipo e a maioria das pessoas tá gostando porque eu não estaria acompanhando tá dando bom tá dando bom mas daria pra tá melhor então se você me ajudar mano eu prometo cada segundo cada segundo dos vídeos que eu vou gravar mano que vai valer muito a pena mas para isso você tem que chegar junto se você não chegar junto não tem como eu chegar junto com você é isso rapaziada estamos com edson souza o maior atleta em questão de título aqui que a gente tem no brasil em questão de competições e em atividade tá eu não vou falar muito ele vai explicar por si só a quantidade de título qual a trajetória dele quando ele iniciou e quem é ele nada melhor do que ele para falar sobre isso bom tarde é um imensa satisfação poder estar aqui com vocês a mansão manhã ombro fortalecendo recebi o convite para vir treinar aqui não perder a oportunidade acho que todos vocês devem fazer isso o mesmo e aqui conhecer a mansão manhã ombro tem conhecer a rapaziada aqui rapaziada da hora super humilde na quebrada mesmo tratando todo mundo com respeito do jeito tem que ser e a gente a mesma coisa é receita e eu me sinto super honrado de hoje poder estar aqui no meu retorno eu pretendo retornar esse ano aos palcos né e eu tô há dois anos e meio parado fazem agora vai completar três meses que eu voltei a treinar e espero que no meio do ano eu consiga êxito para poder subir e subir bem né a gente poder subir daquele jeito né apesar de a idade não ajuda muito mas minha pedra ainda continua boa eu acho que ainda continua bem e dá para brincar mais um pouquinho né que na realidade não é brincadeira fisiculturismo é compromisso comprometimento é 24 horas no ar entendeu nós não temos dia não tem uma hora a alimentação treino correto e sempre ali seguindo a regra do jeito que tem que ser feito e mais uma vez gratidão autobuno gratidão a todos vocês ao meu amigo mesmo tá vim também a convite dele se não fosse ele aqui mas conta um pouco da sua trajetória em questão de competição um pouco dos títulos aí eu comecei competir por volta de 1975 né eu comecei a competir em 1975 eu competir talvez 80 80 e poucas vezes e digamos que eu ganhei 94 95 por cento um pouquinho mais dos títulos e isso não me faz nem melhor nem pior eu competi campeonato mundial competir o campeonato sul-americano sud-americano campeonato brasileiro campeonato livre aberto campeonato tradicional com o mister santos então eu não ganhei porque eu sou bonitinho porque eu sou educadinho eu acho que eu ganhei por mérito acho não tenho certeza né mesmo porque eu não tenho capacidade nem posso me julgar eu tenho que aceitar que o árbitro bota lá na sul e eu me sagrei campeão várias vezes em cima tem um trabalho um trabalho sempre o discurro mesmo com vontade de treinar daquele jeito essa é minha história rapaziada ó essa novidade para vocês trouxe o edson aí mano é um atleta que eu confio mano eu confio porque eu sei da trajetória eu sei da caminhada um atleta outros o pensamento ali ó sem trato não tem desfoque entendeu e é isso que a gente procura quando a gente procura a essência do bodybuilding a essência da musculação mas a gente não está à procura de coisa bonitinha coisa frufru tá ligado para chamar os outros para fazer parte de uma coisa que não é a gente a gente é isso a musculação a gente a musculação dentro da periferia dentro de um bairro mais nobre dentro de qualquer lugar a gente sabe entrar e sair de qualquer lugar é isso que a gente quer propor aqui mano que qualquer pessoa pode treinar qualquer pessoa só que o fundamento é o mesmo para qualquer um entendeu o que difere assim um atleta vai se preparar de uma forma agora uma influenciadora vai treinar de outra uma pessoa que trabalha com o escritório vai trabalhar entendeu tipo todo mundo pode treinar mano mas só que a dedicação o sacrifício que vai diferir porque às vezes um cara que trabalha o exemplo dia inteiro uma coisa totalmente distinta disso ele só quer tonificar os músculos quer deixar legalzinho tem um treino para isso tem uma parada para isso tem um conteúdo que a gente vai fazer montada em cima disso a base é a mesma mas só que a direção que muda entendeu e um atleta vai ter outra direção basicamente isso não vou enrolar mais vocês a gente trouxe o edson é um atleta referência no brasil na américa latina e no mundo tá ligado mano não é não é brincadeira se você pesquisar o histórico dele você vai entender o que eu tô falando é um atleta que tem 50 anos sólidos aí de treino de história dentro da musculação é um atleta que tem muito título mano ele não gosta de se gabar nem nada mas só que é um cara que tem muito conhecimento para passar se você não souber aproveitar esse tipo de conteúdo mano acho que você não vai aproveitar isso em nenhum outro canal porque a gente pega a sinceridade a gente tá aqui para te enganar entendeu e a ideia do calabouço é essa é isso que a gente veio propor para vocês e se você não é inscrito nesse canal novo mano é isso mano a gente está lançando um canal novo vai distinguir distinguir não vou usar uma palavra melhor vai diferir a mansão maromba desse canal entendeu é diferente vai ser um outro canal a mansão maromba vai continuar com o conteúdo tudo mais mas a gente está migrando para outro canal porque vocês vão ver essência uma essência do bodybuilding aí em evidência tá ligado porque às vezes tem um conteúdo misturado tá com fluência e tudo mais mas a gente resolveu mano jogar o conteúdo na entrena integra para você de forma contínua não vamos interferir com nenhum outro tipo de conteúdo vai sensação paulada todo dia paulada na sua cabeça para você entender como é que funciona esse mundo nada melhor do que dicas do mestre ali vamos trazer mais atletas não vai ser só o edson mas só que o edson está sendo nada melhor do que uma base sólida uma base muito tempo de experiência então cola aí vamos dar uma olhada aqui se já tiver lançado o vídeo no canal novo o botão aqui em cima no card bota aí porque essa molecada precisa mano desse choque de realidade essa chave virando mano e aqui que você vai ter isso aqui e mano se você tá gostando do conteúdo não se esquece de compartilhar não se se inscrever e não não esquece mano não se partilha comenta até o like porque agora a família seguinte é esse a essência voltou obrigada hoje o seu discurro onde eu for ano bem vindo aí meu irmão Deus abençoe você Deus nos abençoe grandemente então mano se você não tá preparado para isso mano então já já se prepara vai lá trabalha somente porque vai vim paulada se você fizer desenvolvimento aqui você vai pegar mais ou menos a largura do sombra saindo um pouquinho essa essa risca você tem boa abertura de ombro bem entendeu a sua caixa é grande então você vai pegar o máximo um dedo para dentro quando você jogar você faz isso só presta atenção a barra tem que passar bem rente a narina olha aqui ó você vai fazer o cotovelando preparado para frente aqui ó não estica que você trabalha o tríceps se você quer mais mano não deixa de se inscrever você vai receber notificação que vai chegar vídeo novo amanhã 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 tá nesse novo canal vai ser treinão de ombro estamos dando só essa palinha aqui mas só que o treino real vai acontecer amanhã então mano eu não tenho mais nada para falar para você agora o jogo virou a história mudou é o calabouço